O presidente Lula, o senhor sabe o que o senhor fez por mim? Eu dizia não. O senhor sabe o que eu conquistei no seu governo? Eu dizia não. O senhor sabe o que o senhor fez para a minha família? E eu fui ficando incomodado. Quase que eu falei, pô, fala logo, cacete. E eu fui ficando incomodado e fui ficando emocionado. Ela falou para mim, presidente, não pensa que foi essa cooperativa que o senhor está montando aqui para nós. Não pensa que foi esse financiamento do BNDES. Não pensa que foi essa parceria com a Petrobras. Não pensa que foi nenhuma coisa material, presidente. Foi uma coisa simbólica, presidente. A maior conquista que o senhor deu para nós foi fazer a gente conquistar o direito de andar de cabeça erguida neste país. Essa é a grande conquista da classe trabalhadora deste país. Obrigado. 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 Obrigado.